Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Memória do Meu Ceará, Minha Fortaleza. Eu estou aqui mais uma vez no cemitério do Bom Jardim. Hoje, 13 de abril de 2023. Vamos lá, uma nova matéria. O cemitério do Bom Jardim foi fundado em 1994 e, com 16 anos, já havia necessidade de exumações para novos sepultamentos. E, há três anos atrás, eu estive aqui e fiz uma matéria sobre este cemitério. E hoje estou de volta, mais uma vez. Ajeitar aqui a câmera, o celular, quer dizer, consertar aqui que está torto, peraí. E, desculpe, meu perdão. Pronto, agora está normal. Pronto, e há três anos atrás, eu estive aqui e fiz uma nova matéria. A primeira vez que eu visitei o cemitério, eu filmei. Estava totalmente diferente do antes, né? Agora vamos ver aqui. Inclusive, gente, respondendo até um comentário do nosso amigo César Machal, que é inscrito aqui no canal, que falou que eu falei e não mostrei o túmulo da Geísa. Isso, nosso amigo César Machal e Ana Cristina Soares, também, que comentou que eu falei, que eu andei, filmei, mas não mostrei o túmulo da professora Geísa. Realmente, gente, o túmulo da professora Geísa, ele não está mais aqui. Foi translado para outro cemitério. Assim, o pessoal da administração me informou, certo? Eu não deu, não está mais aqui. Obrigado pelo comentário, gente. Podem comentar à vontade, que eu responderei e farei questão com muito prazer de responder. Certo? Muito obrigado. Pronto. E hoje está aqui. O antes, você vê no canal, no primeiro canal, no primeiro vídeo. E depois, você vê este, que é a visão totalmente diferente, certo? Olha aí. Olha, a visão. Três anos atrás, para esta, né? Aqui sou eu, gente. É um prazer imenso. Que Deus abençoe vocês. Pronto, agora, vamos virar a câmera, né? Pronto. E está aí. A visão totalmente é esta. E até porque o cemitério está passando por um processo de reforma, né? Está aí, ó. É, tem um sepultamento lá, tem uma pessoa. Um sepultamento está acontecendo agora. Olha lá, se vai, ó. Ali adiante, tinha um cruzeiro, mas não tem mais. É, essa reforma que estão fazendo, estão mudando muita coisa aqui. Certo? Está aí, ó. Ou antes, ó. E depois, a visão, está vendo? Está aí. É totalmente diferente do antes, né? Aí, ó. Muitos capins. Até porque está chovendo muito em Fortaleza, ultimamente. Mas, pessoal, está aí. Está aí. Está a visão. Totalmente. Pronto. Aí, ó. Está mudando muita coisa. Né? Olha aí, gente. Agora, gente. Agora, gente. Aqui, ó. Essa parte aqui que está isolada, eu acredito que seja sepultamento, assim, de pessoas indigentes. Estão sepultando pessoas indigentes. Que eles sepultam pessoas indigentes aqui, eu acredito, né? Essa parte aqui que está isolada, né? Eu não sei. Mas, como eu não posso entrar, eu vou filmar aqui colocando as mãos para dentro, tá? Para vocês verem. Está aí, ó. O cruzeiro ficava ali na frente, né? Não tem mais. Porque demoliram, talvez, né? E, antes, eu andei até lá embaixo, filmei de lá para cá. E hoje não tem condições, porque tem muito mato. Aquela janelinha lá no final, aqueles muros ali, é cheio de janelinha. E ali é onde ficam os ossoários, onde ficam os restos mortais. A primeira vez, de lá para cá, da inauguração para cá, as pessoas que foram exumadas, foram os restos mortais, foram tudo para lá. E cada gavetinha daquela tem a data de falecimento. Então, tem o nome completo da pessoa e a data de falecimento. E aí, vou mostrar mais um pouco. A câmera para lá. Né? Tá aí. Olha aí. É muito grande o cemitério. Muito. Muito grande mesmo. Até porque, até aqui fora, aqui. Vamos lá fora agora. Pronto. Aqui do lado esquerdo do cemitério, gente. Tem também, tem um outro cemitério do Bom Jardim. Que logo no começo, este foi. Lotou, né? Aí teve a possibilidade de abrir um outro cemitério ao lado. E tá aí. Mas hoje tá totalmente assim, cheio de matos. Né? Tá aí, ó. Cemitério do lado esquerdo. Tá aqui, ó. Eu tô andando por aqui fora. Eu já saí daquele. Agora tô no outro. Que fica bem ao lado. Lado esquerdo. Tem até pessoas que eu conheço, que eu conheci, que foram sepultados aqui. Desse lado aqui. Ó. Tá totalmente cheio de mato. Ó. Cheio de mato. Totalmente. Tá aqui, ó. Muito mato, né? Ainda dá pra ver ainda, ó. Aí, ó. As lápides. Tá vendo? Ainda tem lápides ainda, ó. Eu não sei qual é a finalidade deste outro lado aqui. Pra que eles usam este lado aqui. Se ainda estão usando ou não. Mas tá assim. Totalmente cheio de mato. Bom, pessoal. Muito obrigado por se inscrever no meu canal. E por assistir o meu vídeo. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sempre. E por assistir o meu vídeo. Tchau. 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 Tchau.